Qual que é o tempo mínimo que o cara já durou contigo na hora cá? Ah, eu acho que foi depois que começou a penetração, tinha uns 20 segundos. 20 segundos? É. Ô, louco! É que assim, eu também gostei daquela... Mas foi bem chocante, assim, eu fiquei passando, eu falei p*** ainda. Hum, acho que 5 minutos. Olha, eu acho que uns 10 minutos. Tudo isso? Ah, foi, sei lá, 5 minutos. Minutos, mano? Tá bom, 5 minutos. Nossa, se você era experiente, eu acho que, sei lá, uns 30 minutos. 30 minutos o mínimo? É. Ah, não, tá. É, 30 minutos. O que pariu? 5 minutos? 5 minutos. 5 minutinhos? Você cronometeu 5 minutinhos? Dá pra saber, né? Ah, dá pra saber, 5 minutinhos. Ah, eu não sei, eu... Porque pra mim costuma ser muito uma coisa, tipo, da longevidade da coisa toda. Eu gosto muito de estender, de uma coisa mais lenta, não gosto de ter hora pra acabar, então... Não sei, eu acho que eu nunca tive uma experiência que foi, tipo, muito desapontadora. Nossa, nas preliminares mesmo, assim, bem rapidinho. Assim, o beijo já não deu química e já não foiu. O beijo já foi? Já, é porque eu acho que o beijo é fundamental, né? Então, eu acho que se o beijo não dá match, já dá aquela travada, né? Enfim. Foi com o quê? Foi com o namorado, um ficante, um conversante? Foi um personal da minha academia. Personal? Ah. Ok, agora... Não sei se ele tava ali muito eufórico, foi muito... Muita texto. Ah, eu também, né? Não deixa desensar. Uh, rosou. Namorado. Namorado, 5 minutos? Namorado. Tá, agora você vai me falar... Amorado de anos juntos. Por curiosidade, quantos anos? 22. 22 anos? 5 minutos? Foi picante. Picante. Foi picante. Não, foi acho que um peguete, adiante... Um peguete pra trás. Foi animado. Foi. Foi com o conversante. Conversante, 30 minutos. E foi um picante na época. Foi a primeira vez que a gente tinha picado e nunca mais. Primeira vez... E não deu mais. É, ele me apresentou. Picante. Picante. Perfeito. Não dei de casual, nada demais, assim. Então, também tem um... Assim, você não precisa também se importar tanto. Só não deu match, ah, a gente não combinou aqui. É isso, tem... É, dá sentido fantástico. É, conversa, fala... Eu acho que é isso, é sobre conversar. Você fala, ó, não deu match. Conversar, ver amigos, enfim. Perfeito. Agora, a última. Qual que é o tempo mínimo que você acha razoável na hora H? Ah, razoável com as preliminares? Com tudo. Ah, uma horinha. Uma horinha sempre é bom. Uma horinha. Uma horinha. Uma horinha. Boa, compromissário. Boa, compromissário. Ah, uma meia hora, vai. Meia horinha? Meia horinha. Ah, então tá bom. Então tá bom. Pra fazer valer a pena, assim. É isso aí. Não, mas meia hora seria bacana. Pouco mais, né? Depende do clima ali, né? Meia hora. Meia hora. Tá. Tá. Ok. Tá, ok. Uma hora pra aproveitar, né? Acho que uma hora tá bom. Ah, oxi. É isso aí. Opa. Duas horas. Duas horas? Duas horas. Porque aí não é só o cinto, né? Tem as preliminares. Beijinho aqui, beijinho ali. Você gosta de uma pegada. Mas duas horas é muita coisa. Ah, mas... Então, né? Então tá bom. Duas horas. Pra mim é duas horas. Ai, que delícia. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Uma hora, mas desde o comer. Desde o oi, tem que... Não. Pra preliminares, o ato e ali uma conversa no final. Uma hora. Bastante minutos, né? Mas tá bom. O processo todo. Tudo. 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 Tipo assim, do começo, do beijo, do começar a tirar a roupa, até o tipo... Ficamos de coxinha e estamos tranquilos. Ah, boa, boa, boa. Pelo menos uma hora. Mas assim, de meteção ou de sei lá o quê, eu não sei. Eu não costumo colocar muita importância nisso. Então, pra mim, eu não... Acho que todo o resto é muito mais importante, sabe? A pessoa que sabe valorizar isso. É a pessoa que eu quero estar do lado. Se ela não sabe valorizar isso, aí a gente ia falar. Não vai rolar. Tchau, obrigada. Estamos em lugares diferentes. Tchau, obrigada. É isso aí. Fazendo, acho que uns 10 minutinhos ali. Uns 15 minutos. Mas com o preliminar, uma meia hora aí de acesso. Com o preliminar, com toda. Sem salto, sem salto. Não, não, não. Vou ficar ali uma hora. Não, não é uma louca.